A CIDADE NO BRASIL 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 O GIMMY'S O NOSSO CAFEZINHO O ORIGINAL E COMPRAMOS ALI NA TESCO O NOSSO LADO GIMMY'S E ALI LONDONAI A TORRE A BAS PINTURAS AQUI 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 COSAS ACHAM O BRASIL COMPRAMOS VAMOS VIR AQUI TRANQUILHAMENTE O NOSSO GIMMY'S NA ESPLANDA MUITA PAISAGEM A VOSSA O A MINHA A VOSSA O A MINHA NA NA WSZKINIU NA WSZKINIU THERE THERE ... OK VAMOS A VE o que quer fazer? tem uma foto aqui? tem uma foto tem uma foto mete lá ali, olha para mim, é isso mesmo, apanhar o pum, é isso, agora vamos ficar aí, o rato para o lado, apanhar o Big Ben, sim, muito bom, está bom, já apanhamos o Big Ben, agora é a minha vez de apanhar o Big Ben, e agora vamos passar aqui prestes, se não está destes atores, caricaturas, bato das botas, oi, vamos ver a aventura do Shrek, daquele lado, nós não vamos ver a aventura do Shrek, mas o Kevin já é um bocadinho grande, também é um bocadinho mais dependiosa, isto o dinheiro não dá para tudo, muito menos o tempo, muito menos o tempo, as catacumbas também são aqui, também, mas nós não vamos ver, e também não, não podemos filmar, por isso não, não vamos lá, o que está a fazer? é só o pessoal a vender amendoito, testado, torrado, com aquela cobertura caricaturas, Jesus e o céu, é para os meus exemplos, pegadores, olha o tio Patinhas, vai lá, mas não existe ainda, o Scrooge, e aqui o leão, este leãozão, o leãozão, o leãozão, o que é que diz o leão? Sumas Estado de Rainha, 1977, e para aquele lado, ficou de onde lá e outras coisas, mas isso é outra historia, tem que está aqui a água, de Queens Walks, que é o passeio da rainha aqui, é um bocado agitada a água, é um bocado agitada a água, é um bocado que parece que está suja é um bocado que suja e agitada já vim fazer outra coisa, é um bocado que está à vista da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas Pela Azul, Mr. Burritos, Londres, será? Se calhar é? Se calhar, vamos para lá Vamos para lá, não são preciais, mas dá para visto qualquer coisa dessas, mas não é agora Se vai estás a ver Vamos lá Vamos lá